A criação de mini pôneis nesta fazenda, na zona rural de Varzealegre, começou como o lazer dos filhos do seu Luiz. O primeiro chegou por aqui há mais de 20 anos. Eu levei umas éguas para vender em Fortaleza, no meio delas tinha uma égua pequena, eu não consegui vender essa égua, ela entrou no si e eu cruzei com o pônei dele no Pacto de Exposição de Fortaleza. Nasceu o cavalinho, o sinal macho, e aí eu fui comprando aqui umas éguas pequenas, fui cobrindo, e daí fui adaptando, pondo reprodutores, tocando, e hoje eu tenho o pônei ideal. Seu Luiz tem quase 80 anos, se aposentou da advocacia e passou a se dedicar à criação. A propriedade se tornou referência na região. Atualmente são mais de 70 animais, entre cavalos, pôneis machos, fêmeas e poutros. Com o passar do tempo e a grande quantidade de animais, o que era apenas diversão, acabou se tornando um negócio para o criador. O valor varia de acordo com as características e principalmente o tamanho de cada animal. A atividade reprodutiva começa aos 3 anos de vida e pode chegar aos 20. Os reprodutores podem custar mais de 50 mil reais. A média que é o animal mais barato do pônei é 3 mil reais. 3 mil reais. Aí dependendo da beleza do animal, porque isso influi o pônei, quanto menor e vem a formuzura, a beleza, pampo, pequeno, bem feitinho, é outra coisa. Aí valia. Um animal de boa linhagem genética vale muito, principalmente os premiados, que podem ultrapassar 100 mil reais. E a fazenda também tem campeões, o enamorado e o famoso radical do celeiro. O tempo médio de vida de um pônei varia de 20 a 25 anos. Outra vantagem é que podem ser criados soltos, se alimentando do pasto e dificilmente adoecem. Animal de despesa mínima e como você vê pelo porte ele é um mínimo consumidor. Então é um animal de fácil controle. A novidade aqui na propriedade é o surgimento de mini burros. Animais criados a partir do cruzamento de um mini jumento pampo com as éguas pôneis. E o resultado não poderia ser outro. Animais de rara beleza. Um amigo meu tinha um jumento pampo de estatura pequena. Eu trouxe aqui para a fazenda e botei com as pôneis, ele cruzou. E nós temos aqui quatro burros, sendo quatro mulas e um burro. Então com a idade de sete meses, seis meses. E vamos ver qual é a repercussão que vai ter. Os animais são dóceis, precisam de pouco espaço, além de ter fácil manejo e baixo custo de criação. Aqui eles são criados num sistema extensivo, com água e pasto à vontade por toda a área da propriedade. Estes alunos do curso técnico em agropecuária do IFCE do Crato estão estagiando na propriedade. Pedro, João Victor e Gabriel estão aproveitando para aprender mais sobre esses animais. A gente faz o manejo do dia a dia, lava, bota comida para os animais, busca na roça, bota para dentro das baia. Isso. Lá no curso a gente já tem matéria sobre isso, a gente tem bastante prática. Mas a questão da lida mesmo do campo do manejo diariamente é muito difícil de passar. Então esse estágio é muito importante. Tchau, tchau.